Nossa sétima meditação para harmonizar o chacra coronário. Nesta última meditação da série de meditações para harmonização dos nossos sete principais chacras, eu peço a você que coloque ao seu lado um copo de água, que permaneça em um lugar silencioso e tranquilo, que feche os olhos, faça três respirações profundas e lentas. Visualize uma flor de cor violeta no topo da sua cabeça, na frente do seu chacra coronário. Irradiando um feixe de luz violeta para dentro do seu corpo. Imagina que ela traz abertura, equilíbrio, sabedoria e espiritualidade. Este é o chacra que te conecta à espiritualidade, ao mundo, ao universo. E agora, repita mentalmente, eu permito que toda a energia do universo entre e nutra todo o meu ser. Abra os seus olhos, o seu tempo. Tome esta água e peça que toda esta água limpe todo o seu corpo de qualquer energia dissonante. E siga adiante, se abrindo para receber todos os aprendizados para ativar a sua sabedoria nata conectada a todo este abundante universo. Se você tem interesse nesses assuntos, inscreva-se aqui no canal, lembra de ativar o sininho e aguarde as novidades. Tchau, 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 tchau Obrigado.